Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês novas coisas que foram ationadas no Minecraft 1.12 que não existem ainda no MCPE Então ó, já conto agora como é que foi de vocês porque é muito importante, clica aí no gostei também, se inscreva no canal se ainda não for inscrito pra não perder nenhum vídeo novo Lembrando que hoje tivemos dois vídeos, então sério, depois dá uma conferida que só tem vídeo fera aqui no canal, beleza pessoal? Mas então agora eu vou mostrar pra vocês isso que é algo bem fera né? Bom, eu estou aqui no Minecraft de PC na versão 1.12 e tivemos muitas novidades nessa nova atualização e tudo mais E bastante dessas novidades já existem pra gente no Minecraft PE né, como as camas coloridas, a nova palheta de cores, esse tipo de coisas que eu já trouxe até aqui pro canal né pessoal Só que aí que tal? Eu vou mostrar apenas o que chegou nessa versão e falta pra gente Então agora vamos começar E pessoal, já de início aqui tivemos modificação no Note Block Isso mesmo, o bloco musical do Minecraft O que deu de diferente é que agora pessoal, está modificado o som desse bloco muito fera Então ó, se a gente coloca agora o bloco musical em cima do bloco de ouro, olha o som que ele vai fazer Vocês escutaram isso pessoal? E se não me engano cada um desses Note Blocks aqui né, com esse bloco embaixo Porque tipo, se eu colocar um bloco de ouro vai fazer esse som, um bloco de gelo compactado Aqui o bloco de argila, bloco de lã e também um bloco de osso Cada um vai ser um instrumento diferente pessoal, então é algo bem fera Bom, já parti daqui então pro Note Block, embaixo do gelo, olha o som que ele vai fazer Sério, muito fera né, também aqui o bloco, agora o bloco musical né, em cima da argila Olha como está legal também Bem bacana pessoal, agora em cima da lã Agora em cima do bloco de osso Então sério pessoal, como vocês podem ver esses novos sons estão bem legais Mesmo aqui nessa nova atualização né, só que aí que tá Ainda não chegou pra gente que joga no Minecraft PE pessoal Mas isso já foi confirmado tá, logo logo pode estar chegando pra gente em uma nova atualização E vai ser bem fera né, eu curti demais aqui esses novos sons Bom, já aqui na frente vamos ter aqui um baú né, porque eu separei alguns itens pra mostrar pra vocês né Bom, tivemos aqui um novo livro, nossa tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês Bom, e esse livro aqui pessoal do conhecimento serve pra gente desbloquear as conquistas né Porque você só consegue ele por enquanto em comando Você vai ter que utilizar um comando pra conseguir esse livrinho verde E ele serve pra você colocar tipo, conquistas pra você desbloquear E vocês podem ver que o ícone dele também tá aqui quando eu abro a letra E né e tudo mais Eu abro meu inventário Bom, eu vou explicar um pouco pra vocês Bom, quando a gente toca nesse livro vai ter aqui ó, os crafts pra gente Vai ter um lugar aqui onde vai ensinar pra gente os crafts Tipo, se a gente não sabe craftar por exemplo aqui a madeira, refinar essas coisas Vai tá aqui nessa parte E com esse livro que você consegue por comando Vocês podem colocar tipo assim, alguma, é, como que eu posso dizer Algum craft que você não sabe e você quer colocar no livro do conhecimento Daí é só você tocar com ele no chão que vai tá aparecendo aqui Por exemplo, vamos supor que eu não sei craftar o olho do fim Eu vou e coloco o olho do fim naquele livro do conhecimento Daí quando eu utilizar ele vai tá aparecendo aqui como craftar E se não me engano nas novas atualizações do Minecraft do PC aqui Isso vai tá chegando nas dungeons né Esse livro do conhecimento vai chegar em dungeons assim e tudo mais Ia ser algo bem fera, mas eu não tenho certeza disso né pessoal Só que aí que tá, eu não sei se isso também vai chegar pro Minecraft P Pois no Minecraft P a gente tem quase todos os crafts Só que vai ser bem legal o livro do conhecimento Pois a gente vai poder liberar alguns que a gente não tem Tá, vou dar um exemplo pra ficar mais fácil pra vocês entenderem pessoal Bom, eu estou lá no Minecraft P e por exemplo né Eu não sei craftar um olho do fim E eu queria muito saber né, o que eu vou precisar pra craftar Só que não vai aparecer, pode sim aparecer os crafts Só que só com itens que eu tenho aqui relacionado pro craftar Tipo, se eu não tiver nenhum item relacionado ao olho do fim Não vai aparecer, daí pode aparecer o livro do conhecimento pra gente A gente utiliza ele no MCPE e consegue desbloquear na parte de craft Por isso eu resolvi até mostrar isso pra vocês Que é ser bem fera no MCPE né Mas beleza Bom, agora esses itens que estão na minha hotbar Vou explicar um pouco melhor Bom, aqui eu estou com uma 2K Box Um disco, eu vou explicar né Bom, agora na versão 1.12 Chegaram os papagaios pessoal Isso mesmo, os papagaios que são mob bem fera Falar a verdade pra vocês E vocês podem domesticar Ele pode ir no seu ombro e tudo mais É algo bem fera mesmo né Você domestica ele com a semente Só que aí que tá Se você der biscoito pro papagaio Ele vai morrer na hora Então sério, nunca dê biscoito pro papagaio Senão ele vai morrer na hora E também tem mais uma curiosidade Deixa eu pegar o spawn dele aqui de novo Beleza Bom, se você colocar uma 2K Box e um CD pra tocar Olha como que o papagaio vai ficar Pessoal, ele vai ficar dançando aqui do lado da Juke Box Então ó, vou colocar aqui o disco E olha isso aqui Ele fica dançando Mesmo esse aqui não sendo um disco assim de música Pra dançar e tudo mais O papagaio dança E ele ainda não chegou infelizmente pra gente né pessoal Mas não resta a gente aguardar né Porque sim, ele vai ser adicionado Só que não tem versão confirmada Bom, outra coisa que foi modificada na 1.12 É com bloco de magma que falta pra gente É que agora se vocês colocam fogo em cima desse bloco O fogo nunca vai apagar que nem uma rocha do Nether E esse bloco também falta pra gente pessoal Isso que é triste né Então pode também chegar né Eu tô mostrando aqui mais o que falta no MCPE E foi adicionado na 1.12 ou modificado Mas agora partindo pro final Vocês já podem perceber que temos aqui Summon Illusion Illager Que é o novo mob do Minecraft pessoal Então ó, já até peguei aqui os itens Pra me preparar pra gente lutar Contra esse ilusionista pessoal Que é o novo mob do Minecraft 1.12 Por enquanto você ainda não pode encontrar ele normal Aí no seu mundo Você só pode spawnar por comando Mas logo logo se não me engano Ele vai morar na mansão E se chegar no PC Eu tenho quase certeza que na mesma hora Vai chegar pra gente que joga no MC Papers A gente já tem até a mansão Então eu tenho quase certeza Que se chegar no PC Já logo logo lança pro MCP né Mas ó, agora eu vou pegar E tá spawnando ele aqui Então ó, vamos lá Barra Summon Vamos lá Espaço Illusion Underline Illager Que é basicamente desse jeito aqui Pra gente spawnar ele É só dar um Enter E ele vai tá spawnando E o que ele faz? Ele faz clones dele mesmo E ele vai tentar te matar Então ó, ele já tá dando flechada em mim Então deixa eu vazar Beleza, calma E ó, ele faz clones Eu vou começar a lotar com ele Pra vocês verem Ó, ele segura um arco e tal Tá bem bacana Mas agora Deixa eu matar ele Pera aí velho Eu não tô conseguindo Boa Olha aqui Ele fez os clones dele Como você pode reparar E o que você tem que fazer? Você tem que achar O ilusionista verdadeiro Então vamos lá Deixa eu procurar Ó, acertei agora Beleza E deixa eu ver Esse aqui Não, não é esse Não é esse Cadê? Cadê ele velho? Caraca, ferrou Pera Não é esse Não Cadê ele? Socorro galera Carachei, boa Calma Agora ele tá aqui Não, não é esse Não é esse E é esse aqui Não também Velho Caraca, tá complicado Falar a verdade pra vocês Tem hora que eu bato E tipo O verdadeiro Não leva dano Calma, ó Vou tentar acertar Calma É bem difícil Falar a verdade pra vocês Essa batalha Ó, acertei de novo E agora ele fez mais clones Velho Esse cara não se cansa Meu Deus Sai Morre 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 Aí, boa Agora ele levantou as mãos E vocês viram Ele tem até uma animação Parecida com a do invocador Ele levanta os braços pra cima E sai partícula Pessoal E ó, agora ele tá conseguindo me dar bastante dano É que eu não tô conseguindo acertar praticamente nenhum hit nele Olha isso aqui Eu vou ter que mudar pro criativo Na moral Eu vou ter que apelar Porque ele tá muito filha da mãe, velho Ele tá fugindo de todos os meus golpes E eu não tô encontrando o verdadeiro Ó, vamos ver Esse aqui não é Esse aqui também não é Esse não é Esse não é E velho, cadê o verdadeiro agora? Aí galera Consegui tá matando ele Como vocês podem ver E por enquanto ele ainda Não dropa Nada Infelizmente ele ainda não dropa nada Porque ele é meio que Uma beta assim Tudo mais Pois ele ainda não está Spawnando o nosso mundo Por enquanto É só comando Por isso ele não dropa Nenhum item assim Em especial Tomara que tipo Os desenvolvedores Adicionem um novo item Pra ele tá dropando E vai ser algo Bem fera, né? Como até Como que eu posso dizer pra vocês O invocador ele dropa O totem da imortalidade Então já imaginou Esse aqui dropar Um item ainda Mais fera, pessoal Ia ser algo bem legal, né? E agora Pra finalizar de vez, né? Que é uma curiosidade Bem pequenininha e tudo mais Que provavelmente Eu não sei se vocês viram Nessa nova atualização É que se a gente Anda de costas O nosso personagem Não anda mais Desse jeito Que eu vou começar A andar agora Ó, antes o nosso personagem Andava desse jeito Aqui pra trás Só que agora Ele anda totalmente Reto, normal Como vocês podem ver, né? E no MCPE A gente ainda anda Desse jeito aqui, né? Meio torto Assim e tudo mais Mas mesmo assim, né, velho? É uma modificação pequena Mas vai ser bem fera Quando chegar também Pra gente que joga No MCPE, né? Mas bom Esse aqui foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado De novidades Da 1.12 Que estão faltando ainda No MCPE Então, se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso, galera Até Mais PEACE PEACE Tchau 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 Tchau